salve salve galera muito boa tarde tudo bem aí ó hoje estamos aqui no bairro da freguesia do ó tô mostrando aqui o novo empreendimento que fizeram aqui ó e né eu já garanti o meu né e vamos aqui ó quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui do nosso bairro aqui ó e não se esqueçam né quem gostar do vídeo aí não esquece deixar um like né deixar um joinha se inscrever se você não é inscrito ainda se inscrevam né tá mas estamos aqui ó na freguesia do ó aqui ó o edifício metropolitano é novo esse empreendimento pessoal aí tô fazendo um vídeo aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui do bairro aqui ó é aqui ó dá uma olhada aqui ó essa torre aí tem 31 andares ali no nosso lado esquerdo tá tem uma piscina né de 12 metros muito bom o edifício muito bom condomínio né aqui nós estamos aqui aqui atrás aqui é o é o bairro do cruzeiro né tem aqui embaixo aqui tem uma avenida aqui é o João Paulo né estamos aqui em frente o cartório aqui do quarto cartório ali tem uma obra do metrô deixa eu dar um pulinho lá para mostrar para vocês um pouquinho aqui ó a gente descendo aqui ó na visão Paulo aqui tem vários empreendimentos sendo feito pessoal nesse bairro aqui ó e um deles é o metrô linha laranja né dá uma olhada aí ó tem esse buraco aí ó é que é referente ao metrô que tem um prédio aí ó novo entregou agora essa semana as chaves né é um empreendimento muito bom gostei muito bem bem acabado né tão falando que vão ter vai ter supermercado padaria tudo dentro do prédio aí mas o lugar é gostoso viu aqui é freguesia do alto dá uma olhada aí pessoal ó aqui embaixo aqui ó o metrozão né aqui ali avenida né que avenida João Paulo primeiro aqui no bairro da freguesia na zona norte e é isso aí pessoal ali é o buraco ali onde estão fazendo o metrô dá uma olhada aí um monte de gente trabalhando as obras estão a milhão viu tem nada parado estão estão trabalhando essa faz ligação com aquela parte lá que desmoronou né na parte do do metrô ali da parte da Barra Funda que acabou desmoronando essa faz parte daquela obra essa daqui se eu não me engano aqui a linha freguesia né que vai ser estação aqui aí vai ser estação e vai ser terminal de ônibus também ouvi dizer não tenho certeza mas é mais ou menos isso daí pessoal ó dá uma olhada aí para vocês verem aqui ó tem um buracão aqui ó por onde vai passar o metrô lá tá vendo ó tem um outro pedaço lá que eles furaram e aqui vai ser uma uma estação ó uma das estações se eu não me engano vai ser a não sei se vai ser a a estação João Paulo não sei se vai ser Largo do Clipper dá algum nome aí eles vão colocar nesta estação o legal é que essa estação é bem na porta do prédio aqui pessoal isso daí acaba valorizando um pouco o imóvel né mas dá uma olhada aí pessoal a milhão todo mundo trabalhando as obras não param viu pessoal aí ó o prédio ficou lindo a obra muito bem feita né o prédio muito bem acabado né entregaram para a gente a chave essa semana olha aí pessoal dá uma olhada esse buracão aí ó tá cheio de gente trabalhando lá embaixo é isso aí é uma das obras do metrô para lá estamos a ali é brasilândia né para aqueles lados lá é brasilândia penteado e vai indo tem os outros edifícios aí ó é que é tudo aqui da freguesia aqui é isso aí ó dá uma olhada aí né pessoal poço de gasolina na porta do prédio top muito bom vou pegar essa avenida aqui pessoal vamos até ali na frente ali para gente filmar um pouquinho mais né para gente ver como é que tá aqui o nosso bairro aqui aí ó aí estamos indo aqui né aqui na na frente aqui a entrada do condomínio o lugar é top pessoal lá na frente lá tem um mcdonald bem pertinho não dá não dá 500 metros tem o mcdonald vamos tentar chegar lá no mcdonald lá para gente conhecer aqui um pouco mais da nossa avenida aqui no nosso bairro eu já moro aqui né para já faz algum tempo tem uns 20 anos já que eu moro aqui na freguesia né e resolvemos comprar esse daqui né fizemos um rateio aí esposo e tal vamos usar um apê novo aí ó só que não é barato não viu pessoal agora tem a parte da reforma também mas é isso aí é vida que segue né vamos para frente aqui atrás vem gente mas é isso aí pessoal ó estamos aqui ó na avenida João Paulo que acaba João Paulo e é uma outra avenida Cônigo um negócio assim depois eu vou ver direitinho aqui do lado direito tem uma fábrica grande bonita olha pessoal dá uma olhada ali ó tem duas motos caídas lá no chão ó vamos lá dar uma olhada para ver o que tá acontecendo aqui duas motos caídas aí ó vamos dar uma olhadinha aqui para ver e tal tô olhando aqui para ver se não tem fio se não tem árvore né se pegar num fio uma árvore aí já era isso aí ó viu passou uma pomba aí raspando em nós mas é isso mesmo pessoal teve um acidente aí embaixo aí ó tá vendo duas motos ali ó acho que elas se chocaram em tem uma viatura de polícia aqui embaixo também que eu visualizei deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui pessoal dos lados aqui para ver se não não tem nenhum prédio não tem nada aqui entendeu aqui ó aqui ó tem uma viatura aqui embaixo tá vendo aí embaixo aí de branco ó aí ó aqui é uma farmácia aí ó drogaria São Paulo né aí ó tem uma viatura aí ó e mais na frente há duas motos caídas no chão ó né deve ter tido algum acidente aí pessoal deixa eu descer mais um pouquinho aqui ficar esperto aqui que deve ter um prédio aqui atrás de mim ó mas tem duas motos mesmo caída pessoal ó dá uma olhada aqui do lado aqui do nosso lado esquerdo aqui é o mcdonaldi ó aí na frente ó é o mcdonaldi aí ó tá vendo eu falei que tinha um prédio aqui atrás de mim ó ó bem pertinho ó tem umas crianças ali brincando ó deixa eu subir um pouquinho mais aqui para não pegar aí no prédio mas é isso aí ó pessoal tem um pessoal brincando no mínimo aí deve ser uma escolinha vou chegar mais perto aqui para gente ver o que tá acontecendo aqui deve ser uma escolinha uma creche alguma coisa que tem muita criança né criança brincando olha lá que legal eles acho que já visualizaram a gente ó que lá o pessoal tá pulando o cenando isso aí pessoal é escolinha aí olhando aí pessoal a mulher tá falando ali do outro lado espera aí flor que eu tô gravando aqui ó que da hora né que é o nosso bairro aqui ó bastante difícil aí tem tudo padaria cartório pôs de gasolina mais para frente ao largo do clipe ali também que tem bastante banco que é top lugar aqui pessoal ó isso aí ó isso aí ó que legal aqui do lado esquerdo aqui é o cartório ó desse muro azul é o cartório né o empreendimento é esse aqui do lado direito ó então pessoal é isso mesmo aí que da hora que legal é o prédio é o prédio top né muito bom gostoso prédio novo é outra coisa né e a vista panorâmica nossa top 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 nós saímos lá de cima lá da torre lá vocês viram que legal bacana a piscina lá pessoal azulzinha lá brilhando já deu um sítio bom já deu um sítio bom nela já deu um sítio bom nela ontem piscina ótima gostosa tem academia último andar fica academia salão de jogos brinquedoteca tem garagem aí para dois carros garagem para duas motos muito bom prédio pessoal top gostei valeu a pena isso aí aí ó se você não é inscrito por favor se inscreva né deixa um joinha aí para para fortalecer o canal né tá bom é isso aí pessoal estamos chegando aqui ela tô aí na varanda aí vamos ver uma qual dessas que eu tô chegar mais perto aqui para gente dar uma visualizada aqui para gente já encerrar esse vídeo aqui e se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu joinha aí hein pelo amor de deus ajuda pô não paga nada é de graça tá bom é isso aí ó já tô ali ó deixa eu ver aqui tá olha ó já já me achei aqui ó vamos chegar mais perto aqui para a gente pousar aeronave né e é isso aí pessoal um abraço tudo de bom deus abençoe a todos tá bom é isso aí boa sorte aí pra todo mundo e aí e aí e aí e aí